Eu me encontrei, senti, se decidi, em outro lugar, senti, se decidi, dentro de mim, senti, se decidi, em outro lugar, senti, se decidi, morar num lugar onde tudo se aceita, aceita, botando as mangas de fora, sistema ocultista, vida mãe que chora, sinto o frio de fora, busco uma melhora, autodidata, não fui ventriloco, visando o horizonte, mas querendo estar aqui, no ventre logo, pecaminoso, só o tempo é distância, se tu sabe como ir, Provando do bálsamo raro, pasmo com o clero, com um espasmo no cérebro, nutrindo meu cerebelo, distingo o ser rebelo, embaixo dos garacóis, os meus cabelos, vejo ruínas, transmito rimas, curando cortes, com acordes, sem recordes, sem recortes, sem Hércules, com Herodes, só um herói, mas não Hellboy, mas não Tuboy, nem vem, não fode, sem que me note fácil, Se liga na vida, contida, banida, foi lida, relida nas fritas, sofrida, vivida, envolvida, vencida, ferida, sentida na escrita, pensar positivo, agressivo, não estivo, tô vivo, e sempre avante, sem deixar a humildade, que sempre foi importante, Mó, corta, a rota se solta, dá volta, rebota, não vota, não vem vitória ou derrota, os caras só pensam nas notas, da vida dos outros fofoca, se for pra isso nem brota, Quebrada, levada, tá compromissada, não fala do que não convém, andando na rua, tá coando, espalha a vida de quem, merece respeito, aceito, efeito, defeito, além, que Deus ilumine a caminhada e amém Tô vendo, vivendo, aprendendo, ganhando, perdendo, mas pelo cifrão não tô me vendendo, tenso, pela grana vários tão cedendo, foca a visão, no objetivo, soldado após a guerra nem sempre acaba vivo Cometendo erros, cometendo erros, aprendendo com os mesmos erros, acordado me encontro, eu me perco aqui Ondas fortes de frações, variado por recordações, mastigando emoções, oscilando direções Olhos lá no céu, retrato, as estrelas são como lembranças do meu passado Posso as ver brilhar, no mesmo lugar Cometendo erros, cometendo erros, aprendendo com os mesmos erros Cometendo erros, cometendo erros, aprendendo com os mesmos erros O que sabemos de nós? O que sabemos sobre o tempo? Eu me encontrei Sentir-se, decid, decid É outro lugar Sentir-se, decid, decid Dentro de mim Sentir-se, decid, decid Dentro de mim Sentir-se, decid, decid Sentir-se, 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 decid